I want to me, and let me go on story! o vídeo está muito engraçado, eu recomendo para vocês irem ver, depois desse vídeo vocês podem ver o vídeo, porque o vídeo está muito, mas muito engraçado, é o primeiro link da descrição, é o vídeo que eu gravei com o Igor, o flow podcast lá no meu tiktok entrou em contato comigo, sim, para quem não sabe eu utilizo o tiktok, eu sou tiktoker, infelizmente, também não vou me criticar por fazer, não vou me criticar por fazer isso, né, ou vão, flow podcast lá no meu tiktok, deixou um comentário que eu vou deixar aqui, o editor vai colocar aqui o comentário que o flow deixou, na qual eles falaram que querem entrar em contato comigo para gravar um vídeo no flow, e para quem está a perguntar se eu vou no flow, que eu não sei responder ainda, ou um dia eu gostaria de ir no flow, mesmo gostando do pó de pá, que filha da p***, estou a brincar, é só para me convidarem nos dois, quando eu for para o Brasil, faz de conta que eu estou no Brasil, vou chegar lá no Brasil, já sou celebridade, já não posso mais andar na rua, sou que nem o Whindersson Nunes, só que nem o Felipe Neto, quero chegar até nesse patamar algum dia, mas enfim, agora estou a começar a imaginar as coisas que vão me acontecer quando eu estar no Brasil, eu estar lá já no Brasil, vocês que me assistem são brasileiros, vão me ver já na rua, vão falar, meu Deus, não acredito que você está aqui, não acredito, depois o flow vai me ver, os donos do flow vão me ver e vão falar, chama ele, eu acho que se eu estar no flow, eu daria uma boa conversa, eu falaria muito bem, falaria de como é que eu conheci o Neymar, como é que eu conheci vários famosos, tipo a Kim Kardashian, até agora estou ali barrando no Facebook, eu não sei porque, eu não quero lhe aceitar, porque ela me trocou com o Kim West, então não quero mais namorar com ela, já o Neymar, para quem não sabe, já saiu uma reportagem acerca de mim, é uma broderagem sem fim, sim, nós somos amigos, e se você negar, é porque você tem inveja, então essas conversas assim, eu gostaria de contar lá no flow, né? Olha só, o vídeo já começou, deixa teu like aqui, porque vai me ajudar muito, e eu acho que o título tem a ver com o flow podcast, vou responder isso no final do vídeo, só para vocês chegarem até no final e me darem dinheiro, fui sincero, sinceridade não é a base de tudo, então nesse vídeo aqui, vou reagir ao vídeo que eu fiz com o Igor 3K, e depois vou ver lá nos comentários, porque muita gente está a comentar, olha só, eu não vou assistir o vídeo todo, só vou mostrar as melhores partes e as partes essenciais que eu gostaria realmente de mostrar e falar aqui algumas coisas, porque falamos muita coisa interessante no vídeo, o que me fez realmente fazer esse vídeo aqui, esse vídeo que eles postaram no Instagram do flow podcast, o Batista, aí na Angola tem wi-fi? Pessoal, olha só, eu não quero, eu não quero, ele fica me perguntar, ah, aqui na Angola tem wi-fi? Não, tô a postar com a pá da tua mãe, eu não sei porque que ele me fez essa pergunta, tô mal, não tô mal, é só para me mostrar que eu sou um grande ator, Globo, me contrata, eu posso mudar, e a temperatura, tá vendo? Meu temperamento, é temperamento ou temperatura, eu não sei mais falar, eu não tô caníssimo, mas vocês precisam cancelar esse homem, meu Deus, que mentalidade ele tem sobre Angola? Falta falar que nós aqui não comemos pão, falta falar que nós aqui não temos água, mas eu tô bebendo a porra da água Pior que essa parte que eu falei acerca do pão, é muito verdade, tem muita gente que me puxa aqui no Instagram, que comenta aqui no YouTube, ah, vocês comem pão? Aí tem arroz? Para essas pessoas, eu não sei o que responder, eu não sei se eu devia olhar para essas pessoas e falar, vai tomar no cu? Eu não sei, porque são coisas que eu fico a lei, fico tipo, se calhar pode ser a desinformação da pessoa, a mídia gosta mostrar que aqui é afro, que sou pobreza, que aqui sou miséria, talvez seja isso, ou talvez não seja, ou talvez a pessoa não seja burra e não sabe que aqui, comemos pão, comemos arroz, não sabe, eu tô nervoso, não tô, não tô nervoso, não tô nervoso, vamos continuar com o vídeo Tipo, você aqui, você aqui vão pensar que você é árabe, entendi, bom, é, nem eu sei o que que eu sou, porra, pô, você é um arrombado Essa parte que eu falei de que ele é arrombado, eu não menti, eu falei a verdade, porque eu acho que muita gente gostaria de realmente ele falar, tipo, na cara, você é um arrombado, Igor, Monarque, você é um diambero Eu talvez, eu falaria isso pro Monarque também, porque eu sei que Monarque realmente é um diambero, e Monarque se trata desse vídeo Para de fumar diabo! É isso mesmo, isso que eu queria falar Bom, quando tu vier aqui, cara, não esquece de dar um salve aqui, eu quero te conhecer, pô Mandou um convite, tem que cumprir, ele me convidou pra sim, pra ir lá e mandar um salve, quem sabe o salve vai ser na minha entrevista no flow Eu não posso falar ainda nada, não posso falar ainda nada, vamos assistir o vídeo, vamos só assistir já o vídeo que eu participei no canal dele, né, do Salsal Família Tá aqui o vídeo do Salsal Família Salsal Família, bem-vindos a mais um vídeo aí do Salsal Família Hoje eu tenho um convidado muito mais especial, cara Um cara bonito, um cara transudo, um cara internacional, ladrão Bom, não vou vos mentir, no dia que gravamos esse vídeo, antes dele falar isso, ele já me ofendeu Isso porque, pra quem não tá entendendo, até no vídeo eu vou falar que ele atrasou Isso porque ele atrasou, era pra nós gravar 20 horas aqui em Angola e no Brasil seriam 16 horas Mas infelizmente gravamos, aqui eram 0 horas e lá tipo era 20 horas já Então, o arrombado atrasou e eu tive que esperar Fala aí, fala aí Batista, tudo bom, cara? Oi, oi, tudo bem? Eu tô nervoso, mas tá bom, vou fingir que não me pagaram pra mim ficar feliz aqui, tô bem Ah, e tem mó cuzão tu, hein, cara, caralho, como assim, cara? Não, você sabe que você atrasou? Ah, desculpa, é verdade Mas assim, cara, ó, um bagulho, um bagulho que é empur... Ele até pediu desculpa, pra quem não tá entendendo Eu não dei conta que a camisa aqui, eu só dei conta durante o vídeo que tinha uma camisa aqui Aquela camisa que tava aqui, era pra mim colocar Mas infelizmente não coloquei, porque eu esqueci E tava apressado, também tava com sono, porque ele atrasou O arrombado atrasou outra vez Eu não tô mal só, não tô mal Essa espécie do karma, karma Karma, Batista Cara, o Batista sabe, só você que não Tá, eu não sei O que a gente vai fazer hoje, Batista? Eu não sei, tá, Madir? Ele tá muito bem Caralho, você me perguntou duas vezes, cara E o que a gente vai fazer hoje, tá, diretor? Fala pra nós dois aí Cara, hoje a gente vai fazer um vídeo chamado Meteu Essa São pessoas fazendo coisas que você desacredita, tá ligado? Mas é sério, eu gostei muito de gravar esse vídeo com o Igor Eu nunca conversei com ele, só conversamos durante o vídeo Tipo, no vídeo é que nós se conhecemos Nunca trocamos ideias assim Tava a trocar ideia com a sociedade do Flo E depois, no vídeo é que nós se conhecemos E gravando o vídeo, nós, tipo Sei lá, entramos um no outro Isso ficou estranho Entramos um ao outro Não, também ficou estranho Se grudamos É pra enfim No vídeo nós entendemos É isso que eu quero falar Não pensei que eu sou Eu não sou Não sou isso que vocês estavam a pensar Sabe o que é Meteu Essa, Batista? Eu quando Eu não sei porque que eu ia me meter assim Mas eu ouvi Meteu Eu falei, porra, Meteu Meteu, tipo Meteu De Meteu Não, Meteu Essa é tipo assim Porque eu penso assim Ah, meu irmão Não acredito que tu falou isso Então Ah, meu irmão Como assim tu fez isso, cara? Meteu Essa aqui em Angola No caso seria tipo Sério que você falou isso? Não sei se será mesmo isso Tá ligado? Por eu ser um pouco arrombado Eu penso que Meteu Tipo, Meteu lá Tá sabendo? Ah, não Mas essa parte eu também gosto Ô, vem cá pra falar nisso, cara Tu dança Kuduro? Não Infelizmente não sei dançar Ah, então tu dança Pau Mole, né? Ahhhh 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 Eu não sei se é comida Não sei Mas eu preciso sair daqui pra ir comer branquinha Bom E sim, pra responder algumas perguntas Eu vou sim pro Brasil Eu não quero falar quando realmente Já sei o dia E já sei o mês Não quero falar pra deixar as pessoas ansiosas Depois chegar tal dia ou mês Eu não ir e depois as pessoas vão se decepcionar comigo Vão falar Você não é boa pessoa Você nos disse que irás ir nesse dia Nós dormimos no aeroporto Já tá pensando As pessoas que vão dormir lá no aeroporto Porque tipo Pau, eu tô a chegar? Sim, eu me referi a aeromoça ou segurança Todo mundo vai falar isso aí Comer branquinha Tá bom Foda se tu tivesse que cheirar uma branquinha Aí é outra pira Mano Eu não sei se aquela rezada no fundo foi do Monark No vídeo eu não quero falar nada sobre o Flow Podcast Ele agora falou sobre cheirar uma branquinha Eu agora fiquei a refletir Será que ele tá falando aquilo? Pau, vamos ver o que esse cara inventou Caralho Caralho O que mais me impressiona é que funciona Pau, por que o pão é preto? Por que o pão é preto? Na minha cabeça só tava uma pergunta Por que que o pão é preto? Eu não sei se tava falando de que pão Não sei por que que eu falei isso E até agora tá me perguntando Por que que eu falei isso durante o vídeo? Não sei Talvez seja porque eu sou burro Talvez, né? Mas não era isso Eu sei o que que é Tudo bem, eu não como toda hora porque é caro Mas eu sei o que que é Quanto que é o salário mínimo aí na Angola? 35 mil quantas Agora converte aí Porque eu não tenho cabeça pra converter os reais Não, 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 então Falando em salário mínimo Esse vídeo é perfeito Esse vídeo é perfeito Vocês podem assistir lá no canal do Igor Eu que gravei Gostei muito Não é porque eu participei Mas o vídeo foi muito bom Porque tipo Teve zoeira Também tivemos Tivemos troca de conversas Trocar por mesmo conversas, né? Se calhar devemos trocar também Beijo Mas experimentar Eu toquei no assunto do salário mínimo Isso pra quem não sabe Aqui na Angola as coisas são muito caras Que me fez tocar no salário mínimo No vídeo Foi porque Teve um dia que eu fui comprar no supermercado Fui comprar na Maxi Bolacha Oreo E na qual tava 1.400 Kwanza Daria tipo 30 reais Ou 20 reais Convertendo assim em Kwanza Eu postei lá no Instagram E vários seguidores meus Falaram que tava muito caro Pra quem não sabe A moeda angolana É desvalorizada assim E algo que me chamou a atenção É que a Bolacha Oreo no Brasil Eu fiquei a saber Que tá 3 reais 3 reais Convertendo em Kwanza Editor Converteu aí Só isso Vamos falar de salário mínimo da Angola 35 mil dinheiros É isso? Isso Isso Tá Quanto custou uma pizza aí? Pizza Custa 5 mil Kwanza Caralho Caro pra caralho Olha só Eu falei que a pizza custava 35 mil Eu falei que a pizza custava 30 mil Caralho 30 mil não Eu falei que a pizza Pizza Eu falei que a pizza Tava a custar 5 mil Kwanza Nos comentários Teve um comentário Do angolano Que falou Em Luanda A pizza tá 8 mil Kwanza Ou seja Eu tava errado Não tava Porque aqui na minha cidade Algumas tá custar 5 mil Kwanza E outras tá custar 8 mil Kwanza Numa pizza E salário mínimo É 35 mil Kwanza Ou seja Quase um terço do salário É caro aqui A vida aqui é cara Aí vem pro Brasil Tem umas pizzas aqui Baratinhas Tem umas pizzas de lixeira Que é assim ó O cara pega o restolho De todas as pizzas Que ele fez no dia Aí joga em cima de uma pizza E vende como A moda da casa Tá ligado? Mas na real Todo mundo sabe Ou seja Tá vendendo o resto dos restos É Na real Todo mundo sabe Que é pizza de resto Não sei Tipo por exemplo Até estamos a falar Aqui de preço Tipo por exemplo Não vou colocar Nessa parte da hora Porque eu já falei Então vou pular Ninguém come pizza Como é que é cara? Não é biscoito É bolacha Ah tu meteu essa Porra Aí tu tá de sacabronça Aí já sei Que que é sacabronça Mas eu precisava falar Que não era biscoito Era bolacha sim Porque biscoito É biscoito Bolacha É bolacha Essa foi minha justificação Nunca sei justificar as coisas Por isso Na fórmula eu reprovei uma vez Não sei justificar as coisas Agora vou discordar Eu gostaria realmente De falar aqui Desculpem Nessa hora que mostraram Esse vídeo aí Na qual algumas pessoas Tavam ouvir música Tavam numa festa E tavam ouvir música Na auricula E a festa tava muito silenciosa Eu não sabia Que era uma festa de autistas Acho que é isso E meus comentários Me explicaram E eu fiquei tipo Porra Segundo as pessoas Essa festa do vídeo Foi uma festa De final do ano Numa escola Na qual tinha um aluno Que era autista E os colegas reuniram-se É fofo É fofo Que porra é essa Se tá ruim pra mim Imagina pra Michele Bolsonaro Nossa Que tem que ir lá O presidente angolano O povo gosta dele Ou acha ele meio esquisitão Eu não posso falar Que vão me processar Eu não sei se vocês sabem Mas aqui em Angola Temos uma lei Em que não podemos Fazer meme Ou falar Coisas engraçadas Com relação ao presidente Então Nossa senhora Caralho A lei existe Mas eu até agora Nunca vi alguém Tipo Ah O fulano foi preso Porque abusou o presidente Nunca vi Ou se calhar Ou se calhar eu serei A primeira pessoa Porque tô a falar Que nunca vi E vão querer me levar Mas enfim Se aqui em Angola É proibido Abusar o presidente Brincar com a imagem Do presidente Ele mesmo colocou Essa lei Não vou falar nada aqui Eu não quero ir preso Mas enfim Porra gostei Mas gostei do Pinto Gostei Meu Deus Pinto Caralho Instagram não é muito Porra 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 Em um mês Já tá um monstro Assim Que porra Esse Pinto preto O preto O preto Tá representado No caso Eu tava a falar Sobre o meu Pinto E o Pinto do vídeo Mas eu não entendi Muito bem E depois o Pinto morreu É triste as coisas As coisas acontecem Porque são tristes Entende As coisas são tristes Caralho Que pira Eu pensei que tava na praia Acho que todos nós pensamos Que ele tava na praia Você é onde cara? Você é na bola? Espera aí Essa é a mentalidade Que você tem de Angola Angola Vou expor aqui a pessoa Só que vocês tão a seguir Olha só Ué Não foi tu que sugeri Esse vídeo aí cara? Eu não sugeri Esse vídeo Eu nem sei O que que é isso Mas parece mesmo Aqui é Angola Parece mesmo aqui é Angola Essa é a parte do vídeo Que me fez gravar esse vídeo O Igor pensa Que aqui é Angola Só tem pobreza Talvez não seja isso Talvez eu esteja a exagerar Talvez ele nunca pensou isso Mas eu tô aqui a exagerar Eu preciso criar treta com alguém Nunca vou sair no treta E não falar O youtuber Batista Criou uma treta E fez aquilo O youtuber Batista Comeu a minha mãe Nunca vai ter isso Então por isso eu queria treta Já tô a começar a treta com o Igor Que tem um público Muito maior do que o meu Poxa Mas eu respeito vocês 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 são bons Vocês acham que vocês conseguiriam Derrubar o Igor 3K Eu tô ansioso pra ele conhecer pessoalmente Agora eu vou ler os comentários Tem 543 comentários E vou ler E ver o que que o seu Tá falando sobre mim Ou ainda não lê os comentários Batista no flow Já é mais que realidade Ouvi muitos comentários aqui Batista no flow Batista no flow Batista no flow Se vocês me querem ver no flow Vão na página do flow Vão lá Na última foto deles Colocam o hashtag Batista no flow Batista no flow Batista no flow Se quando eu for no Brasil Eu vou tá no flow Mesmo que vocês não fizeram isso Talvez eu vá né Porque eles já me enviaram um convite Mas enfim Vão lá só Como que uma realidade Eu tô na zoeira cara Pelo amor de Deus Batista é super gente boa Olha Vou me defender É por isso amo vocês É filme aqui Tão de pipoca Não tem pipoca Vou pipocar teu Ironia Seu coxinha Não me deixa soe Comentem aqui Se você realmente Assistiria um flow meu Duas horas só Com alguém a conversar comigo Você assistiria Sei lá Uma collab que eu não esperava Que eu não sabia que precisava Mas agora Não consigo viver sem E muita gente ficou surpresa Por do nada Eu aparecer no canal Do Salsa Família E tipo As pessoas falaram Uma collab que eu nunca esperava Eu também nunca esperava Que eu ia gravar com o Igor A direção dele conhece o meu trabalho Muita gente aí no Brasil Conhece o meu trabalho E entra em contato comigo Eu fico tipo Eu sou teu fã Você é sério Que você me conhece já Sério Batista Humilde Eu sou tão humilde Que até vou te ensinar A escrever humilde Falta H aqui Deixa o Igor gravar com ele Ai Que isso Que isso Não Se o Batista vier no Brasil Ele não ir no Flow Vou ficar puto Vocês tão me deixar sonhar Oh Tão me deixar sonhar O Batista deveria morar aqui no Brasil Cara Parece ser muito gente Boasa É o tipo de amigo Que não pode faltar no churrasco Eu não sei porque Quando as pessoas me falam de churrasco Eu penso sempre Que tem que beber Eu não bebo Não consumo bebidas alcoólicas Batista chega em um restaurante Oi Eu queria comer uma branca Flow Tinha que chamar o Batista Para criar mais um podcast associado Me chamem Eu posso trabalhar com eles Posso trabalhar sim Tirava o cara Daquele país Semiditadura Dava uma puta oportunidade Para o cara Aqui no Brasil E a gente ainda ia curtir o Batista conversando Com outras pessoas E enquanto o entrevistador O entrevistado E o povo descobre mais sobre ele em Angola Durante o papo Ele aprenderia mais sobre o Brasil É isso que eu estava a falar Eu acho que um estrangeiro no Flow É para me convidar no Flow Um estrangeiro no Flow É muito bom Porque vai ter troca de culturas Isso é muito fixe Muito fixe Mas para mim no Flow Tenho que ser mais Tenho que ser mais famoso Que Luan Santana Tenho que pegar a guitarra e cantar Eu vou estar Olha só Tem que ver Se ele quer Eu quero muito estar no Brasil Tá quase Tá quase Quando eu tá Me seguem só no Instagram Vou anunciar lá Quando eu tiver já tudo Quando tiver já tudo preparado Vou anunciar lá Ele teria que trazer a família para cá Eu acho Porque ele vindo sozinho para o Brasil Morar aqui E falando mal do governo De lá A família dele iria ser punida Talvez Talvez seja isso Talvez Mas tem vários comentários aqui Nosso querido Batista Tem o melhor cão do mundo Mandaram um shoutout para o Sérgio Para você que não viu o vídeo Link na descrição Vai ver o vídeo completo Eu só queria realmente trazer Esse vídeo aqui E querer também ganhar um hype disso Porque eu achei o vídeo muito engraçado Deixa o teu like aqui Inscreva aqui no canal Ative as notificações Quero mandar um abraço para o Brasil Quero mandar um abraço para Angola Para Moçambique Para Santo Meio Príncipe Para Portugal Até amanhã E falou Tchau